Senhor, não sei o que o futuro reserva para este novo dia, mas peço que me abençoes e me livres de todo o mal. A vida é uma jornada repleta de surpresas, algumas agradáveis, outras desafiadoras. Mas tenho confiança em Ti, que me fortaleces para enfrentar qualquer obstáculo. Derrama Tua bênção sobre mim, ilumina meu caminho para que eu possa discernir entre o certo e o errado, fazendo escolhas sábias. Que Tua luz me guie para o caminho da verdade, do amor e da compaixão. Protege-me contra qualquer mal que possa se esconder nas sombras. Mantenha-me seguro sob a Tua guarda. Orienta-me em cada decisão, seja ela grande ou pequena, para que eu possa ouvir a Tua voz acima de todas as outras, refletindo assim a Tua vontade. Com a Tua bênção começo este novo dia com esperança e coragem, confiante em Tua proteção. Sabendo que estou seguro em Tuas mãos, desejo trilhar um caminho que me aproxime cada vez mais de Ti.